E Pedro, Eric Pulga aí já tinha causado um estrago danado aqui contra o Ceará no primeiro clássico, fez dois gols aí contra o Bahia, né, eu tava até citando antes aqui, antes de você chegar, que o cenário lembrou um pouco, relativamente parecido, né, do que foi o jogo do Náutico, o Náutico também vencia até os minutos finais, tomou gol de empate, e o CRB acabou empatando, e agora aí também, o último jogo da noite, a gente teve aí esse Bahia e Ferroviário, né, um jogo onde a gente até mencionou no último programa, no qual estivemos juntos, né, sobre o quanto o Bahia ainda era uma equipe que precisava repetir padrões, manter algumas ideias, né, sobre esse time que tá sendo formado, porque é óbvio que, assim, acho que todas as torcidas, né, que olham pro Bahia, e aí uma mistura de inveja, uma mistura de, até de expectativa mesmo, né, pô, o Bahia vem, vai chegar pra valer, vai ter um elenco forte, vai ter dinheiro, vai ter condição, mas olhando de maneira bem lógica mesmo, Pedro, não vai ser da noite pro dia que as coisas vão funcionar perfeitamente, então eu queria que você falasse um pouco desse empate, né, o Bahia até agora não venceu nos dois jogos que fez na Copa do Nordeste, e eu queria que você explicasse o porquê que a equipe acabou deixando escapar esses dois pontos em casa. Muito boa noite. Boa noite. Boa madrugada, inclusive pedi o like do pessoal aí, né, porque estamos começando aqui a falar sobre o quinto time da noite, né, isso? 1h22 da manhã, meu amigo. Pesado, né, mas vamos lá. E depois de um empatezinho contra o Ferroviário também. Primeiro sobre o que você falou aí, Tiago, a questão da chegada do City, a expectativa e os resultados que não aconteceu hoje, né, aconteceu em alguns outros jogos da temporada, mas principalmente você ainda não vê um Bahia assim voando, né, como algumas pessoas esperavam. E eu concordo quando você fala que, assim, óbvio que não seria do dia pra noite, e eu sou bem pés no chão, assim, quanto é isso, né. Eu acho que nesse ano, de 2023, a gente ainda não vai ter, assim, um grande resultado e mesmo que venha a ter, não dá nem pra dizer que foi por causa da SAF. Acho que o resultado esportivo dentro de campo esse ano, ele não pode ser determinante, assim, pra uma análise do projeto como um todo, né. Mas, falando um pouquinho aí sobre o jogo de hoje, primeiro dizer que o Ferroviário é um adversário traumático, assim, pro Bahia, né. O Ferroviário 2006 meteu 7x2 no Bahia, e é um jogo que quem viveu essa fase não se esquece. Aquele jogo, pra mim, foi o dia em que o Bahia chegou ao fundo do posto, porque o Bahia tava na Série C, com aquela derrota, o Bahia foi pra lanterna do octogonal final da Série C, já com chances, assim, dificílimas de subir, chances remotas de subir pra Série B. Então, o Ferroviário, enfrentar o Ferroviário hoje reacendeu, assim, esse trauma, né, de um momento sombrio, assim, que o Bahia viveu em 2006. 2006, pra mim, foi o pior ano do B, porque foi o ano que o Bahia disputou a Série C e que não subiu, né. No ano seguinte foi a Série C novamente, mas pelo menos com acesso. E em 2006, nem isso. Mas, enfim, já entrando no jogo de hoje, esquecendo de vez, assim, esse passado em moto. Um jogo, eu tava até lembrando da live passada também, onde a gente falava de uma falta de evolução do Bahia, e eu citei até que existia também uma involução, porque nos jogos contra o Jacobinense, contra o Vitória, contra o Barcelona, o Bahia não criou tanto, sofreu muito com oportunidades criadas pelos adversários. Nesse jogo de hoje, eu vou tirar a palavra involução, tá? O Bahia voltou a ter um volume de jogo ofensivo mais interessante, voltou a criar muitas oportunidades e sofreu até pouco em termos ofensivos, em termos defensivos. O Perroviário, ele não atacou tanto o Bahia como o Barcelona fez, por exemplo. O Barcelona criou muito mais oportunidade de jogo do que o Perroviário. Então, eu vou tirar a palavra involução, mas a falta de evolução, ela voltou a ser evidente, assim, tá? Porque, novamente, o Bahia criou, 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 mas não soube aproveitar as oportunidades que teve. O Bahia teve chances inúmeras, teve chances até de ampliar o placar depois que fez 2x1. E não soube aproveitar e defensivamente também voltou a ser frágil nos momentos em que foi exigido. O Ferroviário, ele basicamente atacou duas vezes, chegou com perigo duas vezes ao gol do Bahia e, nas duas, acabou marcando com um glorioso pulga. Mas, enfim, o primeiro tempo, o primeiro tempo do Bahia até que não foi tão brilhante, assim, tá? Em termos ofensivos. O Bahia não amassou o Ferroviário no primeiro tempo em momento algum. Mas foi superior. Teve a bola, quase não correu riscos e criou chances também. Embora não tenha sido um volume enorme, mas o Bahia teve chances de já no primeiro tempo abrir o placar primeiro com aos 24 minutos uma bola de Biel, uma bolaça, inclusive, de Biel para Cicinho. E Cicinho, que hoje voltou a fazer uma partida bem mais ou menos, acabou chutando na trave. Depois, novamente, a trave parou de novo o Bahia, agora com o Kaique. É um bom passo de Goulart também. Então, assim, não foi um primeiro tempo brilhante, mas se tivesse que haver um vencedor ali no primeiro tempo, também seria o Bahia, porque conseguiu criar alguma coisa e não foi exigido, né, em termos defensivos. No segundo tempo, já ali nos primeiros minutos, eu senti que o Ferroviário estava um pouco mais à vontade, estava chegando um pouco mais à frente, conseguindo levar perigo ao gol do Bahia e não demorou muito, né, logo aos nove minutos o Ferroviário chegou ao gol, um contra-ataque e que Eric Pulga estava ali na área e conseguiu fazer um gol, assim, que dava um susto, né, embora o Bahia tivesse sido superior no primeiro tempo, mas acabava saindo atrás do placar e a impressão que a gente tinha ali na arquibancada naquele momento, né, o Ferroviário vai se fechar todo aqui agora e tal e vai ser mais difícil ainda de conseguir fazer gol nesse time. Nesse momento, o Paiva acabou entrando com o Mourgin e o Daniel e no primeiro tempo um dos problemas do Bahia foi uma falta de criatividade ali no meio de campo, né, e com as entradas de Mourgin e o Daniel ele conseguiu ter um resultado melhor ali naquele setor do campo, acho que Mourgin deu uma outra dinâmica hoje ao time, Mourgin que até estava oscilando, não vinha fazendo bons jogos agora em 2023, mas que hoje foi importante e logo depois ali da entrada dele praticamente numa falta ele conseguiu marcar o gol do empate, o Bahia tinha levado o gol com 9 minutos com 14 e já tinha empatado, então tirava aquela coisa, aquela angústia de estar atrás do placar, meio que o placar voltava ao empate e aí o Bahia teria todo ali, quase todo o segundo tempo para conseguir a virada, foi um gol que deu uma tranquilidade boa, assim, e com essa dinâmica que Mourgin e o Daniel deram, havia mais um ponto a mais, assim, né, para você esperar uma virada e a partir daí o Bahia criou bem mais, assim, do que no primeiro tempo, o Bahia teve chance com Everaldo de cabeça, teve chance com o Goulart no cruzamento do Daniel, teve chance com o próprio Daniel, também uma jogada que o goleiro defendeu e já com o jogo já se aproximando ali do final, os 36, 37 do segundo tempo, Biel acabou sofrendo um pênalti e aí foi, eu senti até uma certa tensão, assim, no momento do pênalti, porque Everaldo que já estava indo para o seu, não tinha marcado nenhum gol ainda em oito jogos, eu tenho quase certeza que ele participou de todos, assim, e ele pegou logo a bola, né, para cobrar o pênalti, falei, porra, para que? Para que isso, né? O cara já pressionado, hoje ele até conseguiu se movimentar um pouquinho mais, eu acho que entrar de Goulart ali próximo a ele ajudou ele também, mas não era para o cara bater, velho, tipo, falar agora é, ele está mais tranquilo, né, ele acabou batendo e fez o gol, mas se ele perde aquele pênalti ali, então o Cid ia pegar muito no pé, então, para mim foi um erro colocar ele para bater, assim, o próprio Mugni estava em campo, o Mugni, que praticamente, dá para chamar assim, como o cobrador oficial do Bahia, embora ele tenha perdido o último, mas foi um cara que não tinha perdido nenhum até então, o que ele perdeu quando o São Paulo foi o primeiro pênalti que ele perdeu com a camisa do Bahia. De qualquer forma, Everaldo teve a personalidade ali, chamou para ele a responsabilidade e bateu o pênalti, bateu bem, o Bahia fazia o segundo gol, que para mim era um placar justo até então, não estou dizendo que o empate depois vai ser injusto, não é isso, não vou falar disso mais para frente, mas até ali o time que mais tinha criado estava na frente e houve até assim, uma atmosfera positiva também na Portinova, a torcida gritou o nome de Goulart, o terror, o Goulart é matador, o cara fez um gol, mas a torcida abraçou ali na hora e tal, e pelo clima, pela atmosfera, eu não achei assim, que o Bahia levaria o gol de empate não, hoje inclusive recebeu um bom público novamente de 24 mil pessoas, se eu não me engano, num sábado de noite, a cidade bombando já, um monte de festa na cidade, Rio Vermelho, Carnaval já praticamente, então achei um grande público diante desse cenário, e a Portinova se incendiou ali naquele segundo gol, e assim, e depois do segundo gol, o Bahia teve duas chances absurdas, para fazer o terceiro, e matar o jogo, primeiro com o Biel, ele recebeu uma bolsa no nome de Goulart, e assim, o Bahia vem pecando muito nas finalizações, o Bahia até finalizou mais hoje, se houve alguma evolução hoje, eu acho que está no fato do Bahia ter conseguido finalizar, porque o Bahia em alguns jogos ele apresentou ali um volume ofensivo grande, mas teve muita dificuldade de finalizar para o gol, e hoje o Beto conseguiu finalizar mais, eu até estava vendo os descalos aqui, foram 12 chutes, tem tentativas de chutes ao gol, e nove foram na meta, tipo, um percentual bom, especialmente considerando o que o Bahia havia feito nas outras partidas, mas a finalização de Biel nesse lance foi lamentável, ele tentou dar um totózinho na bola, horrível, horrível, assim, aliás, Biel, as críticas que eu vi no momento da contratação foram justamente de uma dificuldade de finalizar, e hoje ele finalizou muito mal, assim, e acabou sendo um lance importantíssimo porque o Bahia tomaria o gol de empate mais para frente, né, e depois ainda houve uma segunda chance de gol, com o Goulart, assim, debaixo da trave, ele, a bola meio que bateu ali no tornozelo dele, não sei, acabou saindo, mas foram duas chances, assim, que não podem ser desperdiçadas, é importante a gente citar até que o Bahia está nesse modelo de jogo, assim, bem propositivo, né, e que acaba deixando a defesa desguardencida, o Bahia levou dois gols hoje nos dois ataques dos ferroviários, e por conta disso, o Bahia não pode se dar o luxo de perder gols, assim, porque, velho, se vai tomar gol lá atrás, precisa fazer, precisa fazer em quantidade, então, são oportunidades, assim, que não podem ser desperdiçadas de forma alguma, e essas duas, eu acho que essas duas foram as principais, assim, foram no momento já que o Bahia estava vencendo o jogo por dois a um, continua ali, jogando junto com o time, o ferroviário já meio entregue, então, duas chances que, enfim, lamentáveis, assim, e aí veio o castigo, né, já nos acréscimos, os 46 do segundo tempo, Eric Pulga, novamente, recebeu na área, entre três jogadores do Bahia, tinha Borel, tinha Mugni, e tinha David Duarte, e ainda tinha Raul Gustavo, próximo também, da jogada, e aí, ainda assim, mesmo entre três, ele conseguiu finalizar, e um castigo, assim, que premiou, né, a incompetência do Bahia em não fazer gol, eu acho assim, que o placar foi bem justo, bem justo mesmo, porque a incompetência do time é algo inadmissível, assim, sabe, tipo, a quantidade de chances que o Bahia conseguiu criar por mérito dele, hoje, e curioso que os gols saíram, os dois em bola parada, não em falta do pênalti, mas o Bahia criou muito, e não soube aproveitar, velho, então, quando você não sabe aproveitar, você espera que o time não vença, que acabe tomando gol, né, e foi isso que aconteceu, o Bahia não soube aproveitar as chances, acabou sendo punido pelo futebol, com esse gol aí no finalzinho, enfim, placar merecido pra mim, pelo que o Ferroviário soube fazer, quando teve as oportunidades, as oportunidades que o Bahia não soube aproveitar lá na frente, foi o Ferroviário soube, então, dois gols merecidos, e um placar justo pra mim, curioso que, segundo jogo da Copa Nordeste, que o Bahia cria, 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 quando o Sampaio perdeu, não só empatou com o perdeu, e agora, esse empate amargo aí dentro de casa. Essa descrição que você estava dizendo do jogo hoje, é algo tão batido, né, que a gente vê no futebol de, porque na prática, o futebol, assim, é óbvio que você precisa tentar jogar bem, eu sou dessa linha, jogue bem, a chance de vencer sempre é maior, certo? Você pode jogar mal, conseguir o resultado, e aí, às vezes, eu vejo muita gente discutir assim, ainda mais o importante é vencer, é óbvio, os dois times que entram em campo, o objetivo é vencer. O ferroviário foi com o objetivo, se desse de vencer também, entendeu? Claro que pra eles foi muito bom o empate, principalmente do contexto, né, que tomaram a virada, e acabaram saindo com o empate ali no finalzinho. Mas o futebol, ele é feito também muito dessas situações, quando, e aí é que tá, né, Pedro, que é o seguinte, o Bahia já teve apresentações abaixo, por exemplo, o duelo clássico contra o Vitória, o Bahia saiu vitorioso, né, saiu com triunfo, né, pra... O último contra o Barcelona foi horroroso. Isso, exato. E aí é que tá, o saldo, o saldo que fica é, quando vem uma boa apresentação como essa, e o resultado positivo não aparece, os próximos jogos não te dão garantia. O Bahia teve até agora um empate e uma derrota no começo dessa Copa do Nordeste. E na próxima rodada da Copa do Nordeste vai enfrentar o Fortaleza, um jogo considerado bem complicado, né, o jogo vai ser com o mando do Bahia e tudo mais, mas será um jogo complicado porque o Fortaleza tem jogadores de qualidade. Até lá vão ser dois jogos do Campeonato Baiano, né, vai enfrentar na quarta-feira o... Quarta-feira o... Doce Mel, se não me engano. Doce Mel, acho que é no final de semana. É, o Bahia de Feira, então. É, o Bahia de Feira, pronto. O Bahia de Feira vai ser no meio de semana. E aí depois o Doce Mel. É isso mesmo. No Baiano, o time tá até bem já encaminhado e tal. Eu acho que precisa de mais uma vitória, quem sabe fazer mais uns quatro pontos ali pra garantir já matematicamente sua classificação. Mas aí passa, né, essa questão do momento em que você precisa ter já o aproveitamento melhor. Então, é algo que precisa... E aí eu não sei o que é que você pensa. Se isso tem a ver com concentração, se isso tem a ver com uma certa soberba, porque, por exemplo, esse lance que você descreveu que poderia ter sido uma finalização mais direta, mais simples, pra entender que é o 2x1 e vai ser o 3x1, pra gente já liquidar e garantir essa vitória. E tenta fazer uma jogada de mais efeito na hora da conclusão, desperdiça, e aí vem esse castigo. E o Bahia, assim, eu lembro demais dos jogos da Série A, em que o Bahia ou fazia o gol no final, ou tomava o gol no final. Acho que era 2019, se eu não me engano, ou foi 2020, teve um começo de Brasileirão, que era mais ou menos isso. Então, o que é que você imagina que precisa ser tratado pra que isso se resolva mais? Tem a ver muito mais com a confiança, com um time que se enxerga como um time que ainda não precisa, talvez, mostrar que é bom o suficiente que vai ganhar o jogo a ponto de flertar com a tragédia que acaba acontecendo, como foi contra o Bahia, que acaba acontecendo, como foi com o Ferroviário agora. O que é que você imagina que está faltando pro Bahia ter mais consistência nos resultados? Eu diria nos resultados e, claro, obviamente, na competição que exige mais, no caso, a Copa do Nordeste. Acho que é um pouquinho de tudo, Tiago. Tem a questão da confiança, óbvio. Tem a questão da falta de treinamento, de tempo de treinar, né? O Bahia está jogando toda semana duas vezes, quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e domingo, enfim. E é lógico que o Bahia vive um momento de remontagem de elenco, de um novo modelo de jogar, um treinador novo também. E pra que isso dê certo, é preciso treino. E o Bahia não vem tendo tempo pra treinar. Mas você tocou no ponto aí também que é a soberba. O Bahia levou o gol hoje, o primeiro gol do que o Bahia levou, no contra-ataque, foi no lance em que caiu, que tinha a bola dominada. Não tocou, foi tentando carregar a bola, acabou perdendo. E aí deu contra-ataque. E isso já aconteceu em outros jogos. Então, e o pior de tudo, o que mais me incomoda, é que é uma soberba, assim, sem motivo, assim, sabe? O Bahia não tem porquê esse time do Bahia ser soberbo, porque esse time do Bahia ainda não fez uma grande, ainda não venceu com facilidade, assim, não teve apoio, esse jogo aqui, realmente o Bahia sobrou e venceu com tranquilidade, não teve isso. O jogo mais tranquilo que o Bahia venceu foi o primeiro contra o Juazeirense. depois disso, venceu apertado, perdeu, empatou. Então, é uma soberba, assim, sem explicação e que me incomoda bastante, assim, principalmente no momento de finalizar. E sofremos um gol hoje por conta disso. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha. Você acha, e aí eu não estou dizendo que é o elenco, todos e tal, alguns jogadores, pelo fato de fazer parte agora desse projeto, achar que são jogadores como, não vou dizer essa palavra, mas é como se fossem jogadores que não precisam ser testados ou provados para tal, a ponto, não, eu faço parte de um projeto do Grupo City, onde está investindo um bom dinheiro e eu sou parte disso, entendeu? É quase como se o cara se enxergasse um jogador além do que, na verdade, precisa mostrar, que ele pode até ser, entendeu? Como jogador, mas às vezes entra esse comodismo de ser, eu sou um jogador do Grupo City, entendeu? Eu sou uma guia. Exato. Não, não, então não tenha dúvidas. É, que aí entra um pouco dessa soberba, acho que talvez de alguns atletas e eu não sei se você está enxergando isso em alguns jogadores. Não, sem dúvida, tem o próprio Kaique hoje, Paiva hoje foi questionado inclusive na coletiva sobre Kaique, especificamente. E ele explicou, falando que Kaique foi um cara que no último ano não conseguiu jogar com regularidade, que talvez sofra por conta disso, mas eu tenho certeza que Paiva ficou chateado com a perda de bola de Kaique nesse lance porque logo depois ele foi substituído. Então, eu tenho certeza que internamente isso está sendo um tema. Claro que ele não vai expor na coletiva e tal, é natural que ele não exponha, mas eu tenho certeza que está sendo trabalhado. Kaique é um cara muito novo, você vê que ele é um cara diferenciado e tal, mas ele é verde. Por exemplo, o Biel também é um cara novo e que eu já não acho tão verde quanto o Kaique. Biel, ele consegue, você olha para Biel e você fala, pô, esse cara realmente nunca foi na Brasília do Série A que ele já consegue jogar tranquilo. Kaique, embora eu acho que o futuro de Kaique seja mais promissor, acho que ele é um cara mais técnico e tal, mas ele ainda precisa amadurecer muito. O próprio Diego Rosa também, o Diego Rosa é um cara que foi vendido por milhões, ainda na divisão de base, saiu lá para o Cid e que ainda não conseguiu se destacar no futebol profissional. Então, é algo que precisa ser tratado internamente, psicologicamente, na cabeça desses jogadores. O Biel está montando um time com muitas promessas, com jogadores jovens e isso talvez atrapalhe a pouca idade com os jogadores que foram tidos como joias, muito jovens, talvez isso atrapalhe. De fato, é um problema que precisa ser trabalhado. E você citou também a questão de outro Fortaleza e tal, um início já ruim do Bahia com um empate e uma derrota. Esse é o pior início, minhoca, do Bahia na Copa do Nordeste desde 2014. Em 2014, o Bahia estreou tomando 4x1 do CSA fora de casa e depois... O ano que ele não passou na fase de grupos também, se não me engano. Exatamente. Depois empatou com Santa Cruz aqui em Salvador e não passou, não se classificou. Claro que era outro formato ainda, não era exatamente o mesmo formato. O quatro clubes, né? Isso, exato. Eram quatro clubes ali e de volta eram seis jogos, né? Sim. Na primeira fase. E dessa vez, o que já começa a me incomodar é a questão da tabela, porque o Bahia tem o Fortaleza, que você já citou aí que é um adversário duro, o adversário mais duro que o BVT. E depois o Bahia sai para duas fora. Vai lá e queima o Atlético de Alagoinhas, que aqui próximo o torcedor do Bahia vai ser talvez até a maioria. E depois o Sport fora, um outro jogo duro, para voltar para o Bavi na Fontenova. Que Bavi é sempre complicado, né? Embora o Bahia esse ano tenha uma superioridade financeira e técnica também em relação ao Vitória. Então, assim, o Bahia tem um ponto hoje e vai partir para uma sequência difícil. Talvez o mais fácil aí, não diria nem fácil, mas o menos tenso, menos nervoso, seja o do Atlético de Alagoinhas, para depois pegar um Fortaleza em casa. o Sport que é um rival histórico, um time de Série B, atualmente, e um clássico depois. Então, assim, o Bahia vai ter que pontuar nesses jogos. Vai ter que pontuar contra o Fortaleza, se não quiser entrar já contra o Atlético de Alagoinhas, um desespero em termos de pontuação. E eu estava até lendo aqui, enquanto vocês falavam, estava passando aqui no Instagram, eu estava lendo aqui o Instagram de Cássio Cardoso. Eu nem assisti o comentário dele, vou até assistir depois, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o Paiva estava muito tranquilo na coletiva, mesmo diante já de uma tabela complicada de Copa do Nordeste, mas que talvez essa tranquilidade dele se reflita num objetivo maior, talvez o objetivo maior seja montar o time de fato para a Série A. Mas assim, o torcedor quer resultado também, depois eu vou até ouvir o comentário de Cássio que eu nem consegui escutar, eu já estava com vocês aqui no fone. Mas é claro que o torcedor quer se classificar na Copa do Nordeste, e será que o torcedor está preparado para uma eliminação na Copa do Nordeste? Não sei, não sei a que ponto a pressão acabaria se tornando grande demais a ponto de atrapalhar a formação do elenco para a Série A e tudo mais. Então, o Bahia vai ter que pontuar contra o Fortaleza se não quiser ter esse ambiente já ruim, especificamente na Copa do Nordeste. E sobre os dois jogos do Campeonato Baiano, vale lembrar que o Bahia está quase, está praticamente classificado para a semifinal. Claro que tem a questão da vantagem de você decidir em casa, no Campeonato Baiano nem é ter vantagem porque são dois jogos, diferente da Copa do Nordeste que você faz um jogo único e aí pode ser um jogo fora de casa. No Campeonato Baiano são dois jogos ali e se derem dois resultados iguais é pênalti, não tem nem a vantagem de você jogar pelo empate. Então, eu acho que talvez Paiva, até porque ele reclama muito de pouco tempo de treinamento, talvez ele acabe poupando o time nesses dois jogos do Baiano e focando um pouco mais no Nordeste se o objetivo for de fato classificar na Copa do Nordeste. Então, vamos ver aí como é que vai ser a semana do Bahia nos próximos dias. E aí, para fechar, queria que você destacasse aí quem saiu bem, jogadores que acabaram te agradando e jogadores que estiveram abaixo, que comprometeram até mesmo o resultado. Pode ter que jogador que acabou sendo determinante para esse empate. Alguns, assim, a lista de piores hoje vai ser grande, tá? Porque Kaique não fez uma boa partida, já apontuei aqui o erro dele que acabou ocasionando o gol. David Duarte entrou no lugar de Canu no primeiro tempo ainda. Canu saiu machucado, uma perda importante inclusive. Também não foi bem o David Duarte. Diego Rosa errou muito também, não gostei. Aliás, os dois volantes, Diego Rosa e Acevedo. Acevedo já fez excelentes partidas, mas fez a segunda partida dele ruim hoje, ao meu ver. e Cicinho novamente é um cara que ainda não conseguiu fazer bons jogos naqueles em que ele participou. Ele estreou um pouco depois, né? Aliás, a entrada de Cicinho coincide, e eu não estou botando a culpa nele não, mas coincidiu com o começo de um momento ruim do Bahia, que foi com o Jacob Inês, um jogo em que o Bahia entrou muito mexido e tal. Mas ele não vem bem. Não vem bem. Hoje, em alguns momentos, ele até conseguiu finalizar algumas jogadas. Teve chance, inclusive, de fazer o gol no primeiro tempo. A primeira grande chance do Bahia foi nos pés dele, e ele acabou acertando a trave. Mas, no geral, ficou da venha novamente. E desse, eu citei cinco aqui, né? Eu tenho até dificuldade de escolher o pior. E eu acho que na dividida, eu iria Diego Rosa. Para mim, errou mais do que os outros. Embora o Kaique tenha a participação do primeiro gol, o próprio David Duarte também tem uma participação no segundo gol. Então, é difícil, assim, escolher o pior. Vou botar o bolo aí, todo. Esse bolo todo aí que eu citei, Kaique, David Duarte, e acrescentar Diego Rosa. Como tem que montar um pódio, assim, vou deixar a cerveja ali, Cicinho doido para entrar no pódio, mas... Mas dá para fazer pódio de cinco, tá? Então, então, vem a cerveja de Cicinho aí, todo mundo. Pontos positivos hoje. Eu acho que Goulart, para mim, está sendo uma grata surpresa essa temporada. Goulart é um cara que a renovação dele, ela foi muito questionada. Inclusive, por mim, assim, eu não teria renovado, não. Só que Goulart, ele não é, ele nem vai ser, assim, o grande jogador do Bahia. Ele não tem mais condição para isso. Só que ele é útil, ele é um bom jogador, tipo, ele não vai ser estrela, mas ele vai ser útil. Pelo menos, é isso que ele vem mostrando, assim, nos primeiros jogos. Eu espero que ele continue assim também quando o nível subir. E hoje, eu acho que ele foi bem, embora tenha perdido um gol, assim, absurdo, já no segundo tempo. Mas, em outros lances, ele conseguiu deixar jogadores na cara do gol, e eu acho que ele foi muito bem hoje. Para mim, foi o melhor, ele só não foi o melhor em campo, porque Mugni entrou também e deu outra cara no meio de campo do Bahia. Mugni, que eu até citei, né, durante o comentário inicial, ele não vinha bem nos jogos em que ele participou, mas hoje, assim, ele foi fundamental para o Bahia chegar ao empate, primeiro ele fez o gol, e depois ele continuou muito bem também, bola passando sempre por ele. Daniel entrou bem também, mas eu acho que Mugni, essa mexida dupla, assim, que transformou ali o meio de campo do Bahia, acho que Mugni se destacou bem mais, assim, do que Daniel. Então, se eu coloquei cinco nos peores, nos melhores, eu vou colocar só esses dois, Goulá e Mugni. E por ter sido mais importante na virada do Bahia, antes de levar o empate, o Bahia virou, né, por ter sido mais importante, eu vou colocar Mugni como melhor, mas eu gostei muito da partida de Goulá também. Mugni. Mugni.